Devocional. Experiências com Deus. O conforto que vem do pastor. Mesmo que eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos capítulo 23, versículo 4. Por você ser um filho de Deus, nunca estará sozinho. Seu pastor está com você todas as horas. Você nunca precisa chamar por ele para estar em alguma situação de encontro. Você nunca precisa ficar pensando onde será que ele está. Você nunca precisa ter medo de que, se as coisas piorarem, ele vai abandonar você. Ele vai adiante, caminha ao seu lado, vai atrás de você. Ele o protege com toda a segurança. Assim como ele vê cada andorinha e conta os cabelos de sua cabeça, o seu olhar está constantemente sobre você. Por acaso não é verdade que cinco passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios de cabelos de vocês são todos contados. Ele conforta seu coração com sua forte presença em tempos de tristeza e luto. Ele o guia no vale da sombra da morte, embora não necessariamente o guia evitando o vale como você talvez desejasse. Há momentos em que seu pastor sabe que a única maneira de levar você até onde ele deseja será guiando-o pelo caminho que atravessa o vale escuro. Mas, em todos esses momentos, ele caminha muito perto, garantindo durante a jornada de que o ama e está com você. É em tempos assim que você experimenta seu amor e compaixão em uma dimensão mais profunda, como jamais havia experimentado. Nunca tenha medo do mal. Ele pode intimidar, mas não há nada que você enfrente que intimide o seu pastor. Ele já viu de tudo e seguramente já derrotou toda forma de maldade. O mal nunca o pega de surpresa. Seu pastor está sempre preparado e sabe exatamente quando e onde você experimentará dificuldades. Coloque sua confiança absoluta no seu bom pastor, pois ele irá proteger e demonstrar seu amor por você no atravessar do vale mais escuro.